Códigos de Roblox pra você resgatar Vamos listar códigos do Arsenal, jogo de corrida armada do Roblox E se quiser ganhar Robux, tamo sorteando o Vale de 400 lá no nosso Discord Pra resgatar os códigos no Arsenal, basta entrar no jogo e clicar no Twitter O primeiro código é o Garcelo, que desbloqueia o masquinho do mod de Friday Night Funkin Junto com uma animação de morte e um emote que se apertar as setinhas enquanto usa, você canta O segundo é Rove, que desbloqueia a skin fanboy com o famoso cabelo de bacon Baseado em outros jogos, temos Ana, que desbloqueia uma skin de Adopt Me E Saberox, que te dá uma de Counter Blocks Vou deixar aqui esses códigos que te dão pacotes de voz E esses aqui pra conseguir Battle Bucks e usar na loja do Arsenal Segue a gente e comenta jogos de Roblox que vocês querem códigos